Sai voar do seu mané, porque o Jean está chegando Coça a prata, sonda a Fox, o som que tá abafando Sai voar do seu mané, porque o Jean está chegando Coça a prata, sonda a Fox, o som que tá abafando Abaixa esse capu Sai voar do vacilão Se tu bater de frente, tu vai ficar com o c*** na mão Esse som que te abafou, foi a Fox que motou Esse som que te abafou, foi a Fox que motou Aqui a clima é forte, ou lá tá velha, tá ligado Jean do Coça a prata, sonda a Fox invocado Quero te, quero te, quero te dar Demorou MC Felipe, pra quem não acreditou Jean do Coça a prata, ele toca o terror Chefejeando o Coça a prata, ele toca o terror Aqui somos cilindros e a firma prevalece DJ Donnie WS, luz DJs que enlouquece Maracite só dá nois, não precisa explicar As gatinhas que se amarram, a gente bota pra quebrar Tá novinha, tá novinha Tá novinha, tá novinha DJ WS, DJ Donnie, os DJs que esculacham em Pirapora É, 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 nós sou palhaço Passe a respeitar, passe, passe a respeitar Eita por, eita por, eita por, eita por Eita por, eita por, eita por, eita por É o Jean do Coça a prata É o Jean do Coça a prata Jean do Coça a prata Dê, 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 dê Saif, 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 saifu